Evitar a guerra entre a Síria e a Turquia é agora a prioridade. Damasco apresentou desculpas à Ankara pelo ataque de Aksha Kalei e Ankara, através do Parlamento, aprovou uma moção de contingência que autoriza os militares turcos a avançarem sobre o território sírio em caso de necessidade. Uma medida meramente dissuasiva reitera o governo turco que reconhece o pedido de desculpas sírio. A Síria admite o ataque e pede desculpas e prometeu que isto não vai repetir-se. As Nações Unidas serviram de mediadores e falaram com a Síria na quarta-feira à noite e a Síria fez estas declarações pela voz da ONU. Ao início da manhã, o exército turco bombardeou vários pontos ao longo da fronteira síria, matando vários soldados do regime de Bashar al-Assad, segundo o Observatório Sírio dos Direitos do Homem, sediado em Londres, depois do abate do avião de caça turco pelo exército sírio em junho. O ataque sírio à aldeia de Aksha Kalei, que provocou a morte de cinco civis, a mãe e os seus filhos, foi a gota de água para Ankara.